Renata, você tá pronta pra comer o bolo mais gostoso do planeta? Quero! Você gosta de bolo? Mas onde é que eu tô? Ah, a gente tá aqui na 8ª Avenida, com a 42. Mostra pra galera, vê. Olha só. Ali, Renata, ali atrás fica o New York Times, o jornal mais famoso do mundo. E aqui na esquina tem essa, olha aqui, Carlos Bakeshop. Fica aí que eu vou lá. Fica do céu, você comeu demais. Essa boca desse tamanho é pra comer, né? Olha. Gostou? Ah, eu quero mostrar pra todo mundo do Brasil os bolos dele. Esse meu anfitrião é demais, gente. Vou voltar bem gordinha, mas bem feliz. Agora vem comigo, que eu vou mostrar os detalhes dos bolos do Carlos. E aqui tá lotado, galera. Vamos lá, vai lá. Pera aí, meu senhor. Vamos lá, vamos lá. Minha mãozinha tá pegando no vídeo, tá errado, me ajuda. Aqui. Mostra a galera, comprando. Muita gente comprando, muita gente comprando. Aqui tá lotado. Aqui tá lotado, eu tô comendo bolo. Jada, Jada, olha aqui, Jada. Jada, olha aqui, Jada. Léo, que loucura. Jada, olha aqui. E até mais.